Eu sou Anderson, do Movimento Nacional da População de Rua, onde a gente vem sofrendo várias violações de direitos. As pessoas pensam que quem está na rua está porque quer. Eu quero propor ao Serra e a outros aí dormir um mês na rua para ver se a gente tem essa... Até o Kassab, que nunca sabe de nada, não é verdade? Aí corta a sopa. A gente é contra dar comida na rua. Mas que oferta de política pública tem para essa população? Cadê os restaurantes populares à noite para a gente comer? Não existe, não é verdade? Então chegam esses babacas e vêm cortando. Eu conheci o Giba na Conferência Municipal de Direitos Humanos, onde a gente estava enfrentando a direita lá e o bicho pegando. Na Conferência Municipal foi tranquila, mas o pau comeu na Conferência Estadual. Eu dou um doce para quem adivinhar até que hora foi a Conferência Estadual. Até 5 horas da manhã. Nós comemos. E polícia militar lá dentro querendo participar da Conferência, e o pau e a sociedade se viu metendo pau. O Giba desse tamanho não. Vamos encarar, vamos enfrentar. E nós fomos. Entendeu? E fomos para o pau. Até 5 horas da manhã. E o bicho pegou no outro dia e fomos. Então acho que é assim. Está aqui e o povo pensa que o povo da rua não vota. Nós temos título de eleitor e nós votamos. Hoje na cidade de São Paulo são 20 mil pessoas em situação de rua. Sabe por que tem 20 mil pessoas em situação de rua? Porque os despejos estão acontecendo. Porque estão jogando as famílias na rua. As crianças não têm creche, não têm screen. Então é importante, por isso que eu estou aqui. Não só para apoiar a campanha do Giba, não. Do Giba. Para trabalhar na campanha do Giba. Para trazer voto. E para dizer muito bem claro que nós não queremos mais projetos de leis para ficar esquecido. Nós queremos sim que o Giba, lá na Câmara, cobra e pune prefeitos ou prefeitas que não cumpriam os projetos de lei. É essa a nossa realidade. A nossa realidade é essa. Como traz a questão dos jovens hoje morrendo, que é muito, eu trago um dado. A nível nacional, são 304 pessoas, até agora, de janeiro, agora mortas nesse país. E nós estamos descontentes, sim, com esse governo federal. Com Dilma e com os outros. Porque não vem ofertando nada de política para essa população. Nós não queremos ficar no Bolsa Família, no Brasil carinhoso. Nós queremos reinserção. Eu acho que é esse o sentido do socialismo. É romper com o assistencialismo e trazer, de fato, moradia, trabalho, saúde, educação. Que nós, as pessoas que estão na rua, são trabalhadoras e trabalhadores. E que estão perdendo. E é nesse sentido que a gente vai apoiar a campanha do Giba, sim. E vamos trabalhar. para que ele seja eleito e não com demagogia. Mas que dentro lá do gabinete dele tenha lá a sala do socialismo para que nós podemos usar telefone, microfone, porque todos nós aqui pagamos. E é nesse sentido. Pode contar com a gente. E o povo da rua vota. E o povo da rua vai te eleger. Aqui, quem está dizendo, é uma liderança nacional e que não tem um boragodó, não. E que nós vamos para o Bereguedê e eleger Giba. Tá certo? A luta, companheiros! É isso aí!